Olá, a aula de hoje é sobre o mínimo múltiplo comum. Significados MMC, mínimo múltiplo comum. O sinal de interseção indica o que tem de comum entre os conjuntos. O mínimo múltiplo comum, MMC, de dois ou mais números é o menor múltiplo comum a esses números, excluindo-se o zero. Veja como calcular o MMC. MMC de 3 e 5. Como resolver? Primeiro, encontram-se os múltiplos de 3. Múltiplo de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Segundo, encontram-se os múltiplos de 5. Múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Terceiro, encontramos os múltiplos comuns aos dois conjuntos. Múltiplo de 3, interseção com o múltiplo de 5. 0, 15, 30. Quarto, verifica-se qual é o menor número entre eles, com exceção de zero. Número 15. Quinto, representamos MMC de 3 e 5, igual a 15. Múltiplo 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 de 4 e 5, igual a 15. Múltiplo de 4 e 5, igual a 15. Múltiplo de 4 e 5, igual a 15.